Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar início, né, gente? E aí, tudo bem mesmo? Olha eu aqui, duas quartas-feiras, né? Sem participar aqui dessa live, mas agora a gente volta, volta com tudo. Tudo bem, gente? Vai lá, quem é que tá chegando aí, por favor, compartilha essa live, vai ser uma live bem especial, tá bom? Boa noite, meninas! A Larissa tá por aqui também, tá bom, meninas? Vamos lá, quem tá por aí vai me dando um oi. Vamos lá, meninas! Quem foi entrando vai dando boa noite. Semana passada, né, a gente não pôde realizar nossa live, né? Pois é. Tava no hospital, mas agora, graças a Deus, tô bem. Só uma infecção na urina, mas tá ótimo. Eu tô bem, graças a Deus. Euci, boa noite! Boa noite, Euci! Jaqueline! Jaqueline! Adriana! Adriana! Boa noite! A Tamara! A Nana! Tamara, como? Nana! Nana! Helena! Boa noite, meninas! Boa noite, meninas! Por favor, compartilha no... A Lilian, a Bete, boa noite! Boa noite, meninas! Vamos lá, olha só o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma capa de diário, tá? De classe, de anteprofessores. Eu vou estar fazendo outras peças, tá, meninas? Até quarta-feira que vem, a gente vai estar fazendo... Uma bolsa. Uma bolsa, um porta... Escolha de dente, né? Isso, e essa necessaire. Um kit higiene, né? No caso, um kit higiene bucal. E essa necessaire aqui, ó. Pra semana que vem. Composto de cinco peças, é isso? A capa, essa necessaire que está na mão. Um kit higiene. Isso. E a bolsa, quatro. Vai perder as contas. Eu acho que são quatro peças, meninas, tá? Olha só, que gracinha, meninas. Olhem só. Olha só esse pingente. Que coisinha mais fofa. Muito lindo demais. Muito lindo, né, meninas? A gente vai estar... Eu vou estar ensinando vocês a fazer essa peça aqui, tá bom? E hoje vai ser essa daqui. Olha que legal. E sim, é com o novo da Decorama. É, meninas, olha só. Nem parece, porque... Ó, esse aqui é da Decorama. É tudo da Decorama, gente. Decorama Craft, né? Muito lindo. Eles são muito lindos. Meninas, eu estou com o catálogo da Decorama. Ganhamos de presente. É, ganhamos. Olha só. Entra lá e dá uma olhadinha. Confere as cores que tem lá. Meninas, tá assim... É uma coisa muito linda. Olha só. E deixa eu avisando. Meninas, corram para fazer as encomendas. Olha só. Esse aqui, meninas, é o que eu estou usando. Olha só. Meninas, corram para fazer as encomendas de recortes, tá bom? Para dar tempinho de entregar para os professores. Beleza? Isso. Dá para fazer essa necessária aqui, ó. Com o nome, né? Com outras estampas. Com outras estampas. Se vocês tiverem algum desenho, se vocês quiserem estar enviando para a gente, a gente faz. Se vocês gostaram de algum desses tecidos aqui, no caso, minha mãe escolheu esse, né? E ela me pediu para me fazer uma estampa de acordo com ele. É, ó. E eu fiz. E ficou bem parecido mesmo, né, meninas? Entendeu? Aí você fala assim, ah, eu gostei de tal tecido e eu vou comprar esse tal tecido. Você me manda a foto do tecido que você vai comprar. Eu faço de acordo para combinar, tipo, totalmente com o tecido que você vai comprar da Decorama. É isso aí, meninas. Olha só. Que coisa mais linda este. Olha, meninas. Olha que combinação perfeita, não é? Fala a verdade. Eu estou assim... Ah, eu estou apaixonada. Olha isso, gente. Olha este. Que coisa mais fofa. Um mais lindo que o outro. Gente, eu já olhei, já reolhei. Eu estou aqui, eu estou passada. Mas eu estou passada mesmo. Com tanta cor, tanta diversidade. Ai, gente. Tá lindo, tá lindo. Eu amei. E hoje a gente vai usar qual? A gente usou este, né? Que é de florzinha. E hoje, agora, nessa live de agora, a gente vai estar usando este. Sim. Com o recorte. Mostra o recorte para elas verem. Com esse recorte. Olha só. Olha. Com este recorte aqui. Com este recorte. Ele super combina, entendeu? Certo, ó. Deixa eu até mostrar para mim. Olha, a gente paga no metro, oito reais. Depende entre sete e oitenta, oito reais. Isso. Tá bom? Olha só. Que lindo, né? A gente deixa o nome da loja que a gente compra. Isso. Né, Lara? Sim. Que vale muito a pena. Vale a pena. Porque tem uns lugares lá no braço, né? Na Abude tá muito caro, gente. Eu sou sincera. Na Abude tá bem carinha. Assim. Então, tem que dar uma pesquisada, sabe? O melhor preço lá pra gente. É, tá saindo na Tilon. Na Tilon tá um preço bem camarada mesmo. Eu gostei. E aqui a gente dá todas as dicas mesmo. Certo. Né? A gente tem que passar o valor mais barato. E é isso aí. É isso aí. Quem quiser... Bem da Rangia Pestana, né, Lara? Isso, bem no começo. Bem no começo da Rangia Pestana. É... É só dar uma carreirinha lá. Eles têm todos esses tecidos, né, Lara? Sim. Tem todos, né? Tem todos, sim. Coisa linda. Coisa linda. Meninas, quem tiver interesse e já quiser mandar mensagem, pode mandar, tá bom? Eu faço com o nome personalizado. E aqui, ó. Ele vai assim pra vocês, tá? Vai essa... Vai pegado dessa forma. Desse jeito assim. Custa cinco reais, tá bom? Seja qualquer estampa que você quiser. Do jeito que você quiser vai ser cinco reais, tá bom? Aí é isso, meninas. Beleza? Beleza, meninas. Interessadas, é só chamar. Tudo bem, meninas? Então, vamos lá. Vamos dar início a essa aula. Gente, as meninas estão falando que lá tá 19,90, 11 reais. Caramba, eu achando... Onde? As meninas que moram longe. Ah, velho. Deixa eu ver aqui. É na Tilon, aqui em São Paulo, né? No Curitiba está 11 reais. Caramba. É, tá muito caro, meninas. Tá muito caro. É muito lindo, assim, mas tem que pesquisar bastante. A gente também pesquisa bastante pra poder vender um preço legal também. Essas peças prontas. Isso aí, gente. Nem sei se dá pra elas comprar pelo site da Tilon, né, Mara? Eu não sei se eles vendem por internet. Eu queria que eu tava pesquisando, olhando lá com o rapaz, né? Mas lá pra gente tá sendo um dos melhores valores, né, mãe? É isso aí, meninas. Aqui pra gente sai um valor... Tem lojas assim. As lojas que são mais caras é a Bud. Tem uma loja lá no final do Brás, que eu não sei o nome, mas também tá carinha. É isso, meninas. Mas é só dar uma carreirinha lá nessas lojas que tá tudo de bom, gente. Sim. Tudo de bom, tudo maravilhoso. Vamos lá, meninas? Vamos lá começar essa aula? Olha só. Então, o que a gente vai precisar? Vamos precisar aqui de um recorte na medida de... Gente, peraí que eu fiz uma cola aqui, né? Tem um atão. Olha só. Olha a foto da vergonha aqui. Peraí. De 26 por 34, tá, gente? Ó, 26 por 34. Vai anotando aí, meninas. E depois eu vou deixar anotadinha aí pra vocês. Mas eu só vou passando assim. De 26 por 34, vocês têm que tá cortando. Caso não for fazer com o recorte aqui da gente, vocês vão fazer num tecido principal. De 26 por 34. Tanto no seu tecido principal quanto no de fogo, tá, gente? E aí, vai cortar, então, são quatro vezes, no caso, né? Vai cortar a tirinha. Que é essa tirinha aqui, ó. Essa tirinha aqui, ó, no meio. Essa tirinha é 34 por 4 de largura, tá, gente? Essa aba interna aqui, ó. Essa aba onde vai vestir, né, ó. O diário da professora. O diário da professora. Ela, eu fiz... Essa daqui, gente, eu coloquei ela dobrada. Então, foi 20 centímetros. Ficou 10 pra cá e 10 aqui dentro. Só que essa daqui, ó, eu vou fazer só uma barrinha, tá, gente? Eu vou fazer uma barrinha, porque ela é com 12. Mas quem quiser fazer ela tipo assim, ó. Assim, dobrada e passar uma costurinha aqui, vai ser com 20, tá? Pra ficar 10 pra cá e 10 pra cá, tá bom? Acho que deu pra entender. Pra ficar assim, ó. Aí vai ficar, né, com a dobra, né, aqui, ó. Vai ficar 10 centímetros aqui e 10 centímetros pra cá. Mas eu cortei essa com 12, tá bom, meninas? Então é isso. Vamos lá. A Josemara falou que é no Espírito Santo, que tá 19,90. Nossa senhora, que caro, que absurdo. Pois é. Que legal, absurdo. Muito, muito caro. Muito caro mesmo. Caramba. Será que é porque é lançamento, gente? Essa B, né? Essa B, né? Essa B, né? É, eu acho que deve ser, né? Rapaz. Mas eles são muito bonitos. Então, vamos lá, meninas, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tirinha aqui, ó. De 4 centímetros, tá? Por 34. E vou colocar o direito, ó. Direito dela. Com o direito do meu recorte ou o direito do seu tecido principal, tá bom? Essa aí é a tira do meio, né? Essa é a tirinha do meio. Olha só. Vou passar aqui no costume. Boa noite a todos que estão entrando e obrigada aquelas que podem compartilhar. Muito obrigada, meninas. É isso aí. Muito agradecido, tá? Pela presença de cada um aí. Outra coisa que é legal também é oferecerem escolinhas, né? Porque, principalmente, escolinhas particulares que eles fazem pro dia dos professores desse presenteio. É isso aí. Ó, boa dica, viu, meninas? É uma ideia aí pra vocês. Ganha o dinheiro extra. É isso aí. Aí eu vou pegar a parte aqui de trás, tá? Que é o mesmo tamanho, de 26 por 34, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar o direito, ó. Com o direito, vou deitar um sobre o outro e vou colocar aqui, ó. Tá? E vou passar aqui uma costura. Tá? Tá? O recorte, meninas. Mas pra fazer essa necessaire que eu me mostro no começo do vídeo, também tá R$5,00 ela, ok? R$5,00 essa sublimação aqui, ó. Essa daqui, R$5,00. R$5,00 também o recorte dessa pra fazer essa necessaire. Tem os dois ladinhos. Olha só que coisa mais linda. Quem tiver interesse já chama aqui no inbox, beleza? Olha só, meninas. Vai ficar assim, ó. Olha só que combinação linda. Eu gostei. E vocês? Muito legal, né, meninas? Deixa eu ver se vai dar um forçamento. Acho que não. Então, assim, certo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte externa. Essa aqui é a externa. Vou pegar a parte interna agora e vou fazer a mesma coisa, tá, meninas? Vou fazer igualzinho eu fiz aqui, só que agora com a parte interna, tá bom? Olha, pega a minha tirinha, porque são duas tirinhas. De quatro por trinta e quatro. Duas tiras de quatro por trinta e quatro. Isso mesmo. De quatro por trinta e quatro. A gente vai fazer o mesmo que a gente fez ali naquela parte. Direito como direito. Direito como direito. E a gente... E vamos que vamos. E vamos fazer as entendinhas aqui. Poxa, quebrou minha linha? Por que, minha filha? O que que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Passou aqui por baixo. É, pronto. Peraí, dá um pouco que quebrou minha linha aqui. Estou perguntando pra que que é esta tira do meio. Esta tira do meio, peraí que eu já mostro. Peraí. Só um minutinho que eu já mostro pra vocês. Esse pink aqui que eu estou mostrando aqui agora, ele é o nylon 600, tá bom? É isso aí. É o que eu estou usando. Mas, quem quiser estar usando... Outro tipo de forro, pode estar. Outro tipo de forro, pode também, tá meninas? É, pra quem quer baratear, né, assim, o produto, pra venda de escola, enfim. Legal também colocar o... Ó, essa tira do meio, gente, ó. É pra fazer assim, ó. Ela vai ter aquela partezinha. Aqui, ó. Da dobra, ó. Entendeu? Pra fazer a dobrinha da nossa capa do diário de classe. Tá bom, ó? Ela dobra. Onde ela dobra? Tá bom? Aqui vai ser encaixado, né, ó. Certo? É a nossa divisória, né? Do nosso... Do nosso diário de classe. É, estou perguntando assim, se essa parte do meio... Acho que agora eu entendi. A parte de dentro não poderia ser inteira, sem ter a emenda. Olha, aí é opcional, tá? Aí é opcional. Aí fica com vocês, aí. Se vocês quiserem tirar ela toda inteira... Deixa eu ver até quando que dá aqui. Eu ainda nem... Eu não medi ela inteira. Pera aí. Vamos lá. Aí você tem que tirar um tecido inteiro... De 54, tá? 54 por 34. Isso aí. 54 por 34. Mas é... Eu acho interessante vocês tirarem com a tirinha, tá, gente? Fica mais fácil de fechar também. Eu acho, né? Não sei. Mas é gosto. Vai de cada um aí, tá bom? Essa tira do meio que a gente acabou de mostrar, ela é de nylon sim. Esse daqui, ó. Pera aí, rapaz. Esse aqui é PVC. O novo da Decorana. Esse aqui é a sublimação nossa. E essa tirinha aqui do meio é o nylon, tá bom? E esse todinho aqui que minha mãe tá costurando é tudo nylon. Esse agora. Que é a parte de dentro. Ó... Ficou assim também, certo, ó? E aí eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar assim, certo? Tô colocando assim. Lía, qual peça com a estamba da Minnie? Não tem nenhuma pecinha ali com a estamba da Minnie. Tem uma que é de flamingo, tem uma mochilinha marrom e dois estojos duplos. Eu já te mostro, pera aí. Deixa eu até mostrar essa aqui pra elas. Olha, meninas. Esse aqui, ó. Ele tem um risor. Tá vendo, ó? Eu coloquei aqui ele, ó. Com plástico. Tá vendo? Porque tem professora que não gosta de ser todo fechado, né? Tem professora que gosta que aparece, né? A classe, enfim, né? Que ela vai tá, né? No caso. Então, é interessante também fazer dessa forma, tá? Porque daí eu usei... Eu usei isso aqui, ó. Esse quadro aqui, tá vendo? Eu fiz um quadro, né? Tirei, é... Aqui no caso ele tá um pouco maior, no caso. Mas eu tirei cinco centímetros, né? Mas eu tirei cinco centímetros, né? E depois fiz um outro quadradinho, né? Aqui de um centímetro para dentro, aqui. E aí vocês fazem assim. Vocês vão cortar um plástico do tamanho total, aqui, né? De vinte e seis por quinta e quatro. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. No plástico, ó. Tá vendo? Porque ele tem uns vincos aqui. E aí vocês vão fazer assim, ó. Assim. E assim. Certo? E vai passar uma costura. E do outro lado também. Porque daí aqui, ó. Esse aqui. Pode ver, ó. Ele tem também aqui, ó. O nylon 600, né? Aqui. E aqui... O... O PVC. O PVC, certo? E aí ficou assim. O tio plástico aqui. E ele ficou com esse visor. Bem amplo para as professoras ficarem vendo de qual classe que é o diário, né? Bem legal esse aqui. Meninas, as medidas eu vou deixar assim ficar a balé, tá bom? Isso. Ó, meninas. Aí o que eu faço aqui, ó. Deixa eu colocar já essa aba aqui. Eu vou fazer a balinha. Dessa aba aqui. Tá? Vou dobrando aqui, ó. Um centímetro, tá? E vou dobrar mais uma vez. Tá bom? E aí? E aí? Ó, eu vou passar... Eu vou passar desse lado nem mesmo. Pra não enxergar, né? Ó, cabeça. Cabeça. Certa, ela tá com a minha linha pink. Tá com a minha linha pink. Esse negócio, porque... Peraí, meninas. Deixa eu só trocar rapidinho a linha. Meninas, quem quiser o recorte, tá? Dessa necessaire. Olha só que linda. Quem quiser, manda mensagem, beleza? Vocês mandam mensagem aqui, a gente conversa, a gente faz do jeitinho que vocês querem, tá bom? Com a estampa, com o nome, enfim. Quem já comprou comigo, sabe que eu não faço nada sem a cliente me falar que tá bom. Aí o valor do recorte pra montar essa necessaire aqui é apenas 5 reais, tá bom? Ela vai no tamanho certinho, vai tudo corretinho, tá? É, semana que vem a gente vai tá produzindo ela e mais duas peças, né, Laura? É, a gente vai ver ainda se vai montar a bolsa ou se vai deixar a bolsa por último. Porque senão, semana que vem vai ser essa necessaire e um kit de higiene pras professores. Isso, um kit de higiene muito bacana, viu? Sim. E muito simples de fazer. É, mas senão vai ser a bolsa, a gente vai decidir ainda qual que a gente vai deixar pra semana que vem. Mas a bolsa é muito legal. É, muito bonitinha. É, mas eu trocar e não trocar a canilha, né? É, né? É, mas senão não vai ter um fundamento aí, né? Aí, meu povo! Nós estamos fazendo uma capra pra diário, pro dia dos professores, tá bom? A gente vai montar um kitzinho, toda quarta-feira a gente vai tá fazendo alguma coisinha pro dia dos professores. Vai ter algumas opções aí pra vocês, né, meninas? Isso. Que tanto pergunta, né? Assim, que pede, né, pra gente, pra gente ficar produzindo alguma coisa, alguma ideia, né? Pro dia dos professores. A capra de diário é bem legal, porque é muito útil. É muito útil, né, gente? Pras professoras, isso aí é uma beleza. Ó, gente, fiz a barrinha, certo? Ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui agora, ó, certo? Boa noite pra todas que estão chegando. Isso aí, meninas, boa noite. Sejam todas bem-vindas, viu? Ó, tô passando aqui, gente, uma costurinha de segurança, tá? E esse testinho que tá aparecendo agora aí pra vocês é o Milo 600, tá bom? Nossa, esse aqui é o Milo 600. Que eu tô usando como forro, mas vocês aí que quiser usar qualquer outro tipo de forro, fiquem à vontade, tá bom? Ó, minha outra aba, tá? Vou dobrar aqui um centímetro e depois mais um centímetro. Quem quiser por aqui nessa abinha aqui fazer um bolsinho, pra colocar caneta, enfim... Fica opcional. Não tem que dar, né, gente? Tem que reinventar. Fica bem legal, né? Olha só. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá? Direito pra cima, direito pra cima, né, do nosso corpo aqui. Vou passar também uma costurinha de segurança. É, a cerveja é perguntando qual calçador você está usando. Oi? Qual calçador que você está usando. Calçador? Ele é o meu de etaflom, tá? Esse aqui é o de etaflom que eu tô usando. Mas não teria necessidade de estar usando ele. Aqui eu não... Eu esqueci de retirar ele da máquina, mas... Eu tô usando esse mesmo. Vamos ver isso. Aí, ó, coloquei, ó, o direito tá aqui pra fora, certo? E o direito da parte interna tá pra dentro, tudo bem? E aí, o que que eu vou fazer, ó? Pego aqui, ó, onde tá a costura aqui. E vou unir essa com essa, ó. Certo? Ó, unir aqui e vou passar uma costura. Por isso que a gente fala pra fazer a tirinha do meio, pra ficar também mais fácil. Passo um retrocesso, ó. Bom, assim, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ó, unir essa com essa, certo, meninas? E agora, ó, viro pra cá. Essa parte eu vou virar pra cá. Vou pegar aqui, ó. E vou unir aqui, ó. Tá? Ó. É uma cava bem simples, tá, meninas? Ela é simples e ela dá, tipo assim, todo um charme. Tudo, assim, de bom. Deixa eu mostrar um detalhe nessa aqui, que eu não sei se vocês meninas perceberam. Aqui, isso aqui é o quê, mãe? É renda? É o quê? É uma renda? Ai, o que é, meu Deus? Gente, eu usava tantos negócios, agora eu esqueci o nome. Pra mim, é renda. Não, não é renda. Mas, ó, enfim, meninas, dá pra fazer um detalhe, ó. Igual a minha mãe colocou aqui no pezinho dela, ó. É que eu tinha tanto, meninas, dessa fita, quando eu fazia os vestidos das bonecas. É lese, é lese, é lese, fala, gente. Corrige aí, pelo amor de Deus. Eu acho que é lese. Qual é o nome dessa fitinha, meninas? Digam aí. É, ai, esqueci o nome, gente. Eu acho que é lese, né? Aquelas fitas de lese, renda de lese. Ai, fica lese. Aí, ó, ficou assim, ó. Vê se tá dando pra entender, ó. Essa parte pra cá e essa parte aqui pra cá, certo? Ó, aí eu vou... Deu pra entender? Ó. Vai costurar aqui, ó. Aí a gente vai vir pra cá e pra cá, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Tem que rebater aqui, tá, meninas? Mas, ó, rebater aqui, ó. A gente vai passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, certo? Dani, obrigada. A Dani falou que tá lindo. Ah, muito obrigada. A nossa Dani. A nossa Dani? É. Ô, Dani. Essa Dani, viu? Ela é muito gente boa. Ó, meninas. Aí vai puxando todo mundo com o lado aqui. Ó. Passa aqui bem na beirinha. Ó, chegar de pertinho pra vocês... Ó. Bem aqui, ó. Bem na beirinha. Tá, meninas? E que bonitinho que ficou. Ficou. Gostei da combinação. Ficou legal. Gostei também. Ah, eu já vou fazer minha parte, que eu vou sair nas escolas, mandando e-mail, batendo de porta em porta nas escolas, porque é assim que vem, meninas. Tem que ir nas escolas mostrar. É isso aí. Tem que ir nas escolas, particulares, ou na mesma escolinha pública. Sim. Tem pessoas que compram, gente. Tem escola, escola onde a senhora estuda. Eles, principalmente, eles fazem bastante dessa forma. É uma escolinha muito boa. É isso aí. Procurem escolas com crianças pequenas, né, mãe? Onde estudam crianças pequenas. É. Olha só, meninas. Ó, passei aqui na costura, certo? Aqui também, certo? Aí, assentou atrás e assentou. Ó, tá vendo? Ficou assim passando a costura também, ó. O arrebativo, certo? Vou cortar esse excesso aqui. E aqui. Gente, eu tô adorando. Eu gostei das combinações de cores. Ficou legal. Eu pensei que não ia ficar legal, mas ficou. Então, agora, meninas, o que a gente vai fazer aqui, ó? Tá vendo que ficou assim? É... Tá, eu entendi o que vocês falaram, tá, meninas? É... Alguém me perguntou, né? É. Eu podia cortar aqui inteiro. Pode, pode sim. Desde que você arrebata, faça aquele arrebatimento por fora, tá bom? Pra poder fazer esse vinco aqui, ó. Pra ele poder dobrar. Na hora que fizer isso aqui, ó. Pra ele ter um acabamento legal aqui, tá bom, gente? Mas pode sim fazer a interna, né? Inteira. Eu que gosto de... De tá fazendo dessa forma, tá bom? Meninas, o valor pra venda é muito difícil a gente falar. Por quê? A gente gasta um valor e vocês gastam outros. Como a Josemara mesmo. Ela mora... Acho que em Santa Catarina. Alguma coisa assim que ela colocou aqui nos comentários. Lá, o preço do PVC desse novo tá R$19,90. Então, tipo, é caro. Então, tudo depende de quanto vocês vão gastar. É, tudo depende. Porque às vezes a gente fala um preço... E pra vocês não compensam. E aí pra vocês não vai compensar, meninas. Então a gente não costuma... Sim, tem peças que dá pra jogar aí um preço legal. Mas se já tem outras que já não competem pra gente tá falando aqui valor... Se não, depois até vocês vão brigar aqui com a gente. Pelo caramba, né? Vendeu muito barato, né? Tá vendo muito barato, tá vendo muito caro, enfim... Aí é com vocês. Eu tenho que fazer um cálculo, né, meninas? Quantos que dá pra tirar no metro? Quanto que eu pago no metro? Né? Faz um cálculo aí. Vê quantos que dá pra tirar. Quanto você gastou. A gente, no caso, né? A gente multiplica por três o valor que a gente gasta na peça. É, tem gente que não calcula dessa forma, né? É. Faz de outras formas. Mas o jeito que a gente faz é assim. A gente vê o valor que a gente gastou na peça. De tudo. Desde a peça, igual assim. De tudo. Desde o botãozinho, tudo. Calcula. Depois, vai, vamos poder os cinco reais. Você vai multiplicar esses cinco reais por três. E você achou o seu valor pra venda. Ah, peças que você ganha cem por cento, gente. Não é cinquenta por cento, não. É cem por cento. Tem peças que dá pra ganhar. Tem peças que dá pra ganhar muito. Dá pra ganhar no regalo mesmo. Mas já tem outras que não. Mais uma pela outra, né? Ó, meninas. Agora eu tô unindo, tá? Com a parte interna, com a parte externa, tá bom? E aí a gente já parte pro... Finalmente. Os finalmente. Depois, se vocês tiverem interesse em saber como é que faz essa, meninas, ó. Tá? De encaixar aí aqui e ser... É... Transparente. Ter como visor, né? No caso. Aí vocês ficam a critério aí, tá bom? Vocês quiserem, né? Aprender dessa forma. Depois eu faço uma aula também ensinando a fazer esse modelo. O que vocês acham? Legal? Se vocês quiserem, é só vocês deixarem aí que sim, né? Quero sim aprender essa com visor. Aí a gente faz também, tá bom? Michele, ela falou senhor e meninas, que coisa linda e que ela amou. Ah, graças a Deus. Gente, eu tô apaixonada pelas cores. É. São cores fortes e bonitas. Muito legal mesmo. Mesmo, não percam tempo, hein? Os professores já já estão aí. É, isso aí. Eu não sei o que você ganhou. Então é isso, ó. Já rebati todo ao redor aqui uma costurinha de segurança. Vou tirar aqui esse excesso aqui, ó. Ficou passando aqui. Tá? Quem for professora também, quiser, estiver assistindo a gente, quiser já comprar a peça pronta, a gente vende também. Isso aí. Só chamar aqui, a gente coloca a corujinha que quiser. Ou se quiser colocar outro bichinho, a gente coloca. Quem manda aqui é vocês, meninas. Quem já comprou comigo já sabe, né, mãe? Não sei. Quem manda as estampas aqui é vocês. É, a gente coloca, né, Laura? Conforme vocês querem. Porque quem tá comprando é vocês, né? Então tem que ser do gostinho de vocês. É isso aí. Não precisa ser exatamente só corujinha. Pode ser qualquer outro bichinho. Tem gente que gosta de caveira, né? Nossa, é, eu conheço várias pessoas que gostam de caveira. Muitas. Tem gente que gosta de caveirinha, tem gente que querido. Então, aí fica a critério. Olha só, meninas. Vai ficar assim, certo? E agora, o que que eu vou fazer aqui? Agora, bem só aqui o acabamento. Aqui tá na minha fita. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Ó, eu cortei aqui uma tira, né, do próprio PVC, né, meu. É, ela tem acho que 1,82m, tá? Pra toda a volta, tá, meninas? Pra dar de acabamento, ó. Tanto é que ela não deu, eu fiz uma emendinha, ó. Tá, ó. Tá bom? Vamos lá? Vamos colocar. Então é isso. Pra vocês verem como é bem, bem simples, né, meninas? Ó, ela é bem simples mesmo. E muito rápida, né? É, ó, essa daqui ela ficou tipo, parece que num quadro, ó. Que eu fiz igual a do... Porque ela tá vazada, né, no caso. Eu quis colocar assim pra dar um charme, né, ó. Aí colocou uma rendinha aqui embaixo. Coloquei uma rendinha. Aí vai implementando, né, ó. Pode ser botão emantado, pode ser... Qualquer nome desse botãozinho que você usou? Esse aqui é aquele botão em cintas, né? Isso mesmo que vai ser o botão emantado, aí fica a critério. Aí fica a critério de quem vai... De quem pediu, enfim, né, gente? Isso aí. Mas ficou um charme, né? Então vamos lá, meninas, ó. Aí eu começo aqui. Eu pego o meu lado interno, né? Pra eu poder colocar... Deixa eu ver aqui. Pego o miró. Aqui o meu desenho, ele tem que ficar pra cá, pra baixo. E eu vou pegar esse meio aqui, tá? Ó, vou começar aqui pelo lado de dentro, tá? Pregando essa tira de 4 centímetros por 1,82, se eu não me engano. Tá, meninas? Ó, faço assim. Certo, ó? Ó, faço assim, vou dobrar aqui. Vou colocar aqui. Olha só, aí, ó, eu vou aqui faltando um centímetro para acabar aqui. E eu paro, ó, um centímetro, eu paro, desço a agulha, né, gente? Vou jogar minha fita todinha para cima, ó, vou levantar minha agulha, certo? Ó, coloquei a minha fita lá para cima, vejo bem o biquinho aqui, ó, testando para ver o biquinho aqui, certo? E vou descer ela, ó, ela tem que estar certinha, certinha para mim, aqui, ó, e ela tem que depois ficar reta aqui também. Vamos, ó, gente, fazendo tudo de novo. Deixa eu até mostrar para as meninas, olha só, meninas, que graça também. Um novo. E o decorama também, tá, gente? Olha só. Que charme, né, gente? A gente fez uma mochila que foi uma encomenda. Nossa, ficou linda. Eu postei foto delas, acho que algumas meninas viram. Muito linda. Esse aqui é lindo, mas eu não coloquei com grava, coloquei com botãozinho emantado, olha só. Ó, muito legal. Mais um centímetro, né, chegando ali. Aí, ó, vou jogar minha fita lá para cima. Ó, tá aqui no cantinho, ó, agora, ó. Aqui no cantinho. Ó, eu viro ela, rinco aqui, né, ó. E aí, eu vou descer ela. Ó. E vou passando minha costura. Ó. De novo. E isso a gente tem que fazer nos quatro cantinhos, tá, meninas? Cheguei. Subo ela toda. E vou descer ela toda também. Ó, tá certinho aqui. Quem quiser fazer com viés, é que eu não tinha nenhum viés que combinasse. Eu não tinha tanto viés que eu não tinha nenhum. Com essa cor aqui, eu não tenho. Vou descer um sujeito aqui. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Bateu. Descer. Descer. Vamos virar ela, agora. Virei, certo? Vou virar. Olha só, não tem aqui que vocês estão dando pra ver o pontinho aqui, ó. Certo, meninas? Vai ajeitando os cantinhos, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou dobrar. Vou dobrar mais uma vez. Eu vou começar daqui mais ou menos, tá? Não começo nunca de lá, daqui não. Eu vou começar daqui, tá? Ah, tá, entendi. Ela não tá falando assim que a Lia queria ver. A gente fez duas peças com a Miriam, né? A gente fez a necessaire box de maquiagem. E a gente fez o estojo duplo, que é igualzinho isso que a minha mãe acabou de mostrar. A gente fez essas duas peças. Só que essas duas peças a gente já vendeu. A gente tá sem elas. Mas tem foto delas aqui no ateliê, tá bom? É, essas aí já foram embora. Essas aqui já foram. Olha só, meninas. Aí a gente vai chegando. Viu que eu dobrei aqui? Eu não mostrei, mas no próximo eu já mostro pra vocês, tá bom? Você fez e não mostrou, verdade? Oi? Você fez e não mostrou. É, eu não mostrei. Mas eu vou mostrar os outros e eu mostro. Ó, não pode esquecer de colocar. Ah, não, é. É o fechizinho. Ele seria agora, né? Mas eu não montei ele. Mas eu vou explicar como que eu coloco. Tem o fechizinho, tá, meninas? Ó, o feixe ele é cortado sete por doze, tá? Aí o que a gente faz? A gente dobra ele, passa uma costurinha aqui e aqui, certo? E depois a gente desvira ele. A gente vai desvirar ele. E teria que encaixar já ele aqui, ó. Vou até tirar aqui, peraí. Vou fazer só esse cantinho aqui e vou tirar. Porque senão... Vai me dar um tererê depois. Um tererê. Aqui é o fechizinho. Coloca quem quer, né? Gente, é opcional também. Se a pessoa não quer, não precisa, né? Não tem necessidade. Deixa eu só eu parar, acho que por aqui mesmo. Ó, deixa eu montar ele aqui. Ó, então ele é sete... Deixa eu ver se é sete. Sete por doze, tá, meninas? Aí, ó. É esse fechizinho aqui, viu, ó. É esse fechizinho aqui, ó. Tá? 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 Vou desvirar, certo? Vou cortar aqui esse cantinho aqui. Desvirar. Desvirar. Desvirar com cuidado, tá? Puxar os cantinhos bem... Quem quiser rebater ele, pode rebater. O outro não rebater, tá? Ó. Um pontinho aqui bem, bem bonitinho. Esse também, acho que é um... Será que é o bato, não? Bato. Esse aqui, ó. Então, vocês pegam e fazem aqui um pezinho aqui, ó. Uma distância, né? Tô com o botão. Não, não sei. Ó. Ficando assim, tá, meninas? Eu... Quase que a minha linha arrebenta. Tá? E aí, meninas, ó. A gente vai marcar aqui, ó. O meio aqui, certo? Ó. A gente une aqui, ó. Ponta com ponta. Isso aqui deveria ter feito antes. Certo? Oi. Oi, meu amor. Meu amor chegou aqui. Oi, gente. A Sofia tá falando oi pra vocês, viu, meninas? Meu amor. Aí, eu vi também esse meio aqui, certo? Tá fazendo picotinho. E aí, ó. E aí, deixa eu achar de novo, meu beijo. Eu já me perdi de novo. Ó. É aqui, meu beijo. E agora, eu posso colocar, ó. Certo? Vou retomar aqui. Coisa que eu não poderia ter feito isso. Mas, tudo bem. Ó. E aí, ó. Muita camada, a gente passa devagar, né, gente? É bom. Nossa, como você fez esse canto. Vamos virar mais pra aqui agora. Peraí, deixa eu chegar aqui na cantinha, eu vou mostrar. Ó, meninas, tá assim, ó. A gente vai dobrando, certo? Tá assim, a gente dobra até chegar aqui, ó. Aqui, a... O nosso porte, né, ó. O nosso porte vai ficar, ó. Porte com porte, no caso, né, ó. Aí eu passo assim, ó. Aqui, ó. Pode ver lá dentro, ó. Ele tá deitadinho, costura. Aqui, ó. O cantinho tá certinho, certo? Tá dando pra ver? Tá aqui, ó. O cantinho, né? Assim. E aí, eu faço assim, ó. Eu venho e vou deitando ele. Assim, certo? E aí, ó. Fica assim. Faz o cantinho, o cantinho mitrado, né, gente? Assim. Olha só. Aí eu viro a minha peça e continuo. Sabe, ó. Olha só. Aí vai chegando no outro cantinho. A gente vai desvirando, certo? Vamos acertando, dobrando, né, ó. Continua. Certo, ó. Deito, certo? Esse aqui eu vou fazer o contrário. Eu já deitei ele pra lá, ó. E venho. Tô pegando com a tesourinha, viu, gente? Assim, ó. Tentando assim pra afirmar pra mim, pra eu não chegar muito próximo com o meu dedo, tá bom? Vamos cuidar também, porque se bater a... Ó. Ai, não pegou? Não pegou. Opa, acabou minha linha. Acabou? Acabou. Ah. Eu só... Minha linha. Ah, não, não acabou não. Não? Eu só escapou lá embaixo. Ah, tá. Então, não pegou a costura. Tá bem que viu, senão eu dou a volta todinha. Ai, que desgosta. Toda feliz da vida e o negócio tá lá, porque sem costura. Imagina, coisa bonita, né? Nossa, um pouco. O negócio não pegou. Deve ser muito ruim. Ruim? Ah. Deixa o ruim saber disso. Vai ficar muito brabo. Né, meninas? Dá um desespero quando isso acontece, né? A gente passou toda a volta e o negócio, quando já olha, fala, misericórdia, o negócio tá sem costura. Olha só. Olha que lindo. Olha. Ficou muito bonito mesmo. Eu deixo presente pra sua professora. Meninas, então faz sua encomenda, tá? Compre o seu PVC novinho da Decora, uma nova coleção. Escolhe aí o que você mais gosta. Manda foto pra mim de qual você comprou. E eu faço tudo de acordo, tudo combinando, tá bom? É, meninas. Vai lá. Porque essa coleção aí, ó, tá show de bola. É uma coleção linda. Eu amei, viu, gente? Eu amei. Sempre eu gosto dessa coleção, né? Da Decora, eu sempre gostei. Essa vez você superou, né? Tá muito bonito. Nossa, tá lindo demais, gente. Tá lindo demais, tá? Não ganho nada com a propaganda da Decora não, gente. Mas, quando a coisa é bonita, a gente não tem o que falar, né? Não tem o que falar, né? A gente tem o que falar, porque o produto é de qualidade. Gente, ele é muito macio. É impressionante. Eu amaciei esse daqui, viu? Desse tecido aqui. Parece tecido e tecido, viu, gente? Ele é macio. Muito macio. E o legal dele é que você passa um paninho e tá limpo. Nossa, é isso que é o bom da coisa, né? O tanto tá acabando, né? Qual o calcador vocês estão... E aí, gente, tá pronto, tá, gente? E aí, aquele lá de plástico branquinho. Você vai precisar desse pedacinho? Oi? Vai precisar desse pedacinho? E aqui, pra não ficar muito grosso, pra minha costura, eu vou tirar aqui um pedacinho. Ele vai ficar embutido, então. Não tem problema de eu cortar esse pedacinho, pra não quebrar... Chegar a quebrar meia agulha aqui, né, gente? E é muita coisa junta, acaba, né? Quebrando. Vai ficando grosso aqui, né? E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Eu vou dar um pouquinho pra mão, porque eu tenho medo de quebrar minha agulha. E aí, ó... Menina, olha isso! Nossa, ficou muito lindo! Vou tirar os grinhos aqui de dentro. Ficou muito... O que vocês acharam? A peça está pronta, menina. O que vocês acharam? Olha só, meninas. Ficou legal pra caramba, ó. Aí, aqui, embolute, ó. Sabe? A aba, né? Até pra fazer capa de caderno de criança, né, gente? Dá. A parte de trás dele. Agora, a parte de trás. Agora que eu tô pensando aqui, ó... Bem legal, gente. Dá pra fazer um bolso aqui, ó... Com zíper, né? Dá pra fazer muita coisa. E pra professora guardar o papelzinho aqui. Dá pra pôr um bolso aqui. Dá pra colocar aqui dentro. Corta a caneta aqui, ó, né, gente? Ó, um pedacinho... Cadê que o pedacinho que dá pra ele? Não esse, né? Mas, enfim. Dá pra pegar um pedaço, né? Colocar aqui, ó. Pra... Tá colocando canetas, gente, ó. Bem interessante, né? Até aqui, né, ó. Fica muito legal, gente. Fazer umas costurinhas assim pra colocar caneta, né? Da professora. O calcador que você falou que tá usando é? O de etafo. O de etafo, meninas. Olha só, meninas. Ficou ou não ficou a coisa mais bonita? Eu gostei. O que vocês acharam? E a parte de frente. Ó, e a aba. Depois a gente vem aqui com aqueles botões Ritas. Ou o botão imantar. Imantar, de geral, deveria ter colocado. Pra... Porque senão interfere aqui, né? Não pode. Mas o botãozinho Rita... Ritas, né? Esse aqui, gente, ó. Que ele pode ser colocado agora, no caso. Tá? Como que o balancinho tá na outra parte ali da... Do nosso ateliê. Então eu não vou colocar agora. Mas depois eu vou colocar ele aqui, ó. E ele vai ficar fechadinho. Ai, gente, o botão lindo. Tô bem charmoso, né, gente? Olha esse também. Que graça. Deixa eu ver se você for mostrar os dois. Olha esse. E olha esse. Lindo, lindo, lindo. Só muito charmoso. Vai ter a necessaire desse, tá? Vai ter a necessairezinha com banheira desse aqui, tá? Vai ter a necessaire desse. Vai ter a bolsa desse. Vai... Ai, vai ter tudo. Ai, que lindo. Vai ter tudo de bom. Meninas, essa é a hora de fazer uma graninha extra indo em escolas pra vender. É isso aí, gente. Divulga o trabalho de vocês, tá? Vai escola, mostra. Mostra lá que é bem interessante. Às vezes vocês... Até esse aqui, ó, pras professoras, viu, gente? Até esse aqui, ó, também é bem interessante. É o estojo duplo maletinha, tá? A gente vende muito com professoras, muito. A gente vende muito esse daqui, tá bom? Tem a necessaire, tem a pasta, vai ter a bolsa, vai ter... A bolsa e o kit higiene. O kit higiene bucal com toalhinha e tudo, tá, gente? É. Com a faixinha pra adaptar na... Na toalhinha e tudo. Na toalhinha, né, Lara? Isso. Vai ficar bem legal, gente. E aí, é isso. E aí? E aí, quem quiser depois aprender esse aqui, ó, tá? Com o visor. Também eu posso estar ensinando. Basta vocês quererem aí, tá bom, gente? Mas o que vocês gostaram? Gostaram da aula? Foi bem simples, né, gente? Esse aqui, meninas, é só chamar aqui no Ateliê Rocinoli ou no meu ateliê, tá bom? Isso. No Ateliê Sublimação Encantada. É só chamar aqui ou lá. As pessoas costumam me chamar bastante aqui no Ateliê Rocinoli mesmo. É. Mas não tem problema. Chamaram o que importa. Isso aí. Cinco reais, tá? E cinco reais. E cinco reais. O recorte, beleza? Chamou, comprou, pronto. É isso. Isso aí. Tá bom, meninas? Vamos lá, meninas. Do estojo duplo tem aula, sim. Mas a gente tá pensando em fazer uma nova aula porque a gente vai fazer um com nossos recortes. Que ele é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. É pouca coisa, mas tem uma diferença e a gente quer fazer. Isso aí. Tá bom, meninas. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa capa de diário, tá bom? Ai, fica linda demais. Dá pra colocar o nome da Pro aqui, tá bom? Dá pra colocar o nome da Pro, dá pra colocar a classe, dá pra colocar o que quiser. É, o que for a gente falar aqui pra vocês, tá? Vai ficar bem legal. Tá bom, meninas? Chame aí, meninas. Ah, e a gente também acho que vai fazer um estojinho, né? Lá, um estojinho simples, né? Um estojinho bem pequenininho, assim, aqueles fininhos, sabe? Isso, bem simples. Bem simples. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Boa noite, meninas. E um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. E um beijo. Tchau, tchau pra vocês, tá?